Capricha minha banda! No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu faço segredo Não liga pro que vão falar Que a nossa recaída vai dar E vamos se encontrar sem roupa Não há noite de silêncio Pra gente matar a saudade Se der, voltar E vamos se encontrar sem roupa Não há noite silenciosa Pra gente matar a saudade Se der, voltar Capricha minha banda! Deixa eu ver que a sucesso vem! Sacanãozinho, hein? Seu sacanãozinho, hein? Meu gordinho! Eu sei que você tem vontade De matar essa saudade Viu, viu? Que sente por mim Eu sei que Só tem medo de alguém descobrir E aí? Que me guarda aí Aonde, aonde? Eu sei o que separa a gente é o medo Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu faço segredo Não liga pro que vão falar E a nossa recaída Se liga nesse refrão, vai! E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa Pra gente se der, voltar E a gente volta E vamos se encontrar Numa noite silenciosa Pra gente matar a saudade Se der, voltar Se der, voltar E a gente volta E vamos se encontrar Sem roupa Numa noite silenciosa Pra gente matar a saudade Se der E vamos se encontrar No ano de... É tua? Então tem que matar Pra gente matar Aquele negocinho assim Aí vem pra eu Esse bicho é fraco Esse bicho é dito Bota o freio de manhã Me chama na pedra Me chama na pedra E hören, me chama na pedra E vão lá E vão lá Por mais